Cadeia, oferecimento Farfalha, a casa de tintas em Curitiba, disque tintas 2468922. Show Modas, a moda em movimento, Vestefalem 108. Empatel, telefone com segurança e garantia de entrega, é na Empatel, ligue 322-6969. E recuperadora de veículos Pinhais, seu carro novinho novamente. Muito bem, meu Paraná, boa tarde à família brasileira do estúdio. Vamos calar a boca aqui dentro do estúdio, tá? Boa tarde, se não abre essa desgraça, sai todo mundo para fora, vai conversar no quinto dos infernos. Boa tarde à família brasileira do estado do Paraná. Boa tarde à família brasileira de todo o país. Vamos abrir agora, ao vivo, pela CNT Brasil, a grande emissora, a grande rede de televisão das organizações martinês do sul do país para toda a nação brasileira. Você está com o programa cadeia, sem medo, né, malandro, de conversar, discutir, analisar, debater, mostrar aqui as histórias que as outras televisões brasileiras não têm o peito, não têm a coragem, não é... É, como é que eu diria, sem maquiar, este é a maior audiência. E aqui eu dou a minha cara para bater. Enquanto eu for deputado, enquanto eu estiver ao lado do deputado Martinez, ao lado do Carvalhinho, ao lado do Ricardo Almeida, ao lado de tanta gente maravilhosa, gente que decente, honrada de caráter, entendeu? Nós vamos continuar trabalhando pelo povo do Paraná. Por isso que eu quero que o Martinez vá para Brasília como deputado federal, para me ajudar em Brasília. Por isso que eu quero que o Carvalhinho vá para o Senado, para me ajudar. É isso que eu preciso de gente em Brasília. Eu não preciso de parasitas em Brasília, enganadores em Brasília. Não, eu preciso de gente séria em Brasília, que me ajude a trabalhar pelo povo do Paraná. Bom, nós vamos a um breve intervalo e vamos agora trazer o drama de um aposentado que está há quatro anos abandonado numa cama pelo governo de Brasília. Boa tarde, Brasília. Não tenho rabo preso com vocês aí em Brasília. Sem medo da verdade, sem medo de dar a cara para bater. Já, já eu volto.